Olá pessoal, começando o ano com muito trabalho e notícia boa para os nossos servidores. Primeiramente, desejar a todos eles um feliz 2022. Esclarecer para eles que nós, no Vale Alimentação, eu sei que muitos funcionários também estão preocupados, será que vai ter aumento ou não? Então, nós estamos recompondo aquele suspensamento daqueles 4,52, está retornando e estamos dando mais do que a infração ainda na correção do Vale Alimentação. Portanto, vocês recebiam 188, caiu para 180 e agora nós estamos elevando para 210 reais por mês. Então, o Vale Alimentação já ajuda bastante no dia a dia para os nossos servidores públicos. Então, é algo que nós criamos em 2017, coisa que o servidor público de Sarandi não tinha, nós criamos na nossa gestão passada e agora nós estamos dando aumento acima da inflação. Portanto, 210 reais vocês irão receber todos os meses do Vale Alimentação para ajudar os nossos laboriosos servidores públicos. Portanto, tudo de bom para vocês, que Deus possa abençoar cada um de vocês e como eu sempre digo, né? Adeus, toda honra e toda glória, nosso muito obrigado.